Alô criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você, hoje eu vou te mostrar mais uma pequena gambiarra, né, um gig que nós fizemos aqui, né, agora a gente não gosta de inglês, só fala inglês, né, gig quer dizer um gabarito, mesma coisa, né, depois a gente aprendeu falar gig, agora virou, e olha que nós não gostamos de inglês, né, isso mesmo, mas de qualquer tipo, gig ou gabarito, é qualquer coisa que facilita a sua mão de obra, né, a mão de obra, né, é uma coisa que só pode poder fazer um lote de vez, né, de um tipo mais fácil, pra você molar ou desbastar a lâmina da lâmina da planha, né, lembrando que antes de falar nada, o que esse vídeo eu quero oferecer pra todos os marceneiros e marceneiras, que principalmente que acompanham o nosso canal e faz parte da nossa grande família gaipira, isso mesmo, então o que eu tô querendo passar pra sempre, que eu tô querendo mostrar pra hoje, é uma ideia, não é que isso aqui é a coisa, né, é o fim do mundo, é o top, não, mas é uma ideia pra você dar uma desbastada na sua lâmina e quem sabe até fazer um acabamento do tipo que vai ficar facinho de fazer, né, porque eu consegui estragar ela tentando amolar, tentando afiar, né, na lija, aquele jeito mais grosseiro de afiar a lâmina, acabei foi arredondando a lâmina, ela saiu do grau, estragou tudo, daí nós já compramos uma outra, né, Breganema, levamos pra uma, Breganema, outra compramos, agora eu vim pensando assim, não, gente, eu vou fazer um vídeo aqui pra modo de ver se eu recupero essa lâmina, e aí que eu tava fazendo, já fiz a primeira parte, o pessoal, não, porque que eu não gravar o vídeo pra modo de mostrar, aqui vai que tem mais gente que é a mesma cabeça minha, que é a mesma ideia minha, né, de como é que faz esse trem, tá? Primeiro, uma madeira grossa, grossa não, dura, é isso mesmo, o jatubá, esse aqui é aquele, como eu chamo, sanção do campo, é, aquela serga viva, ou trem duro, isso aqui é mais duro que a roeira, meu ouvido, porque, por que é duro? É porque nós vamos usar a lixadeira, e uma madeira, quanto mais dura, melhor, isso aqui, ideal se fosse até ferro, chapa, né, mas quanto mais dura, melhor, porque vai comer a parte que é interessada aqui, que é a lâmina, e sem estragar muito essa parte aqui, pra não danificar, porque amanhã nós podemos usar isso de novo, é isso mesmo. Pra te mostrar como é que nós fizemos esse corte, né, ah, não é facinho, você leva na sede minha espadrinha, é, mas que muita gente não tem, né, e eu inclusive até comprei, você já viu ela, falei, mas ela não tá instalada ainda não, né, mas hoje eu quero fazer no tipo, né, cortar esse meu espadrinha também, sem usar aquela máquina. Bom, a gente já tá adiantando o serviço daqui, pra nós fazer agora, no mesmo toco, fazer as duas, arrumar as duas lâminas da mesma vez, já fizemos essa parte aqui, eu vou te mostrar como é que nós fazemos aqui, como é que nós fizemos isso? Pega o esquadro, põe o esquadro aqui, tá os noventa graus, né? Podemos até marcar aqui os noventa graus aqui, pra dar certinho. Mas nós queremos a quarenta e cinco, então. Ó, mediu aqui os dois quarenta e cinco. Fiscado. Agora vamos passar os noventa pra cá. Cês reparam assim, cigarras, viu? Cigarra, cachorro, uma bagunça danada. Agora deu. Certinho, agora ele é. Tá vendo aí na máquina. Vamos cortar aqui. Bom, esse cortar aqui, cê podia cortar. Nos serrotes, né? Na seguida, tô comprando risco, é só botar o outro risco de carro. Ó, fechou. Risco. Fechou aqui. E fechou aqui. Então é só no serrote que cê já consegue fazer isso. Nós vamos cortar na serra frita. O lado tá certinho, então vai ficar nesse quarto, certinho. Vamos lá cortar, cê vê? Então, mano, muito cuidado, que isso aí cê tem que, né? Tive. Tive aí que nós tá com a ideia de cortar metade do risco só, né? Risco de caneta. Vamos ver se nós consegue. Essa, ó, uma serra meia grossa, 32 milímetros. Mas que vai ficar ruim demais da conta, não. Espera aí. Aí, pra cê ver que dá pra cortar na serra, depois de riscado, ó. Sobrou tinta aqui. Cortou meio risco. Aqui. Aqui. E aqui. Na, fina, fina, né, né. Ficou bom, absurdo. Se quiser passar isso aqui na lixadeira, um tiquinho. Vamos lá. Essa aqui é a nossa lixicleta que eu falei com cê. Ó, a lixa aqui tem uma lixa fininha. Essa não dá pra cortar quase nada, mas cê pode botar a lixa que cê quiser. É, é pra fazer esse trabalho de mais capricho, né? Mais zelo, ó. Tá nos quadros certinho, ó. Encaixou. Ó, pra fazer essas quadrinhas 3D. Mas usa muito essa, essa mais peça. Então, aqui cê pode rodar da velocidade que cê quer, né? Na intensidade que cê quiser. Só pode dar o acabamento. Essa lixa tá... Essa lixa tá gasta, né? Não vai ficar quase nada. É só pra você ver de onde vai tirar, ó. Cortou um bocadinho aqui, um bocadinho aqui, só. Só as partes que tá mais na arco de relevo. E é por aqui que nós vamos lixar a nossa... Depois de colocar a lâmina, vai ser uma lâmina daqui. É a outra daqui. Ó, vai dar certinho aqui, ó. Só encaixar ela ali. E, ó. Ó, uma da lâmina vai pegar aqui. E a outra vai pegar do outro lado aqui. E aí é só. Esse aí é o ideal, né? Mas nós é meio atrapalhado. Se não me enganar, vai de mudar. Bom, aí pra cê apanhar... Já tinha visto que a outra lâmina já tava apanhada, né? Aí, ó. Pega uma superfície bem lisinha, né? De preferência um vidro. Nós usamos aí um MDF. Aí cê marca, sinala lá de onde que tá. Que cê vai fazer os buracos pra moda parafusar ela, né? Faz o buraquinho. Obviamente o buraco vai atravessar a ponta banda. Mas se o parafuso sair, usa o parafuso curto. Se sair de lá, cê lixa pra moda não pegar. Usa um roelinho. Aperta ela aí é só pra cê sinalar mesmo. Pra firmar ela aí. E pra dar uma regulada, né? De acordo com a quantidade que cê quer. Que se quer desbasta nela, né? A medida da regulagem agora. De como é que cê quer cortar. Cê põe ela aqui em cima de um vidro. Ou em cima de uma peça bem certinho. O ideal que seja até um vidro. Aí cê escolhe uma medida que cê quer. Uma coisa, uma cor de lixa. Uma tirinha de garrafa pet. E põe aqui, ó. Apoia assim. O jeito que a lâmina vai ficar por fora da folha de papel. As duas lâminas fora da folha de papel. Agora cê firma aqui. Bambeia os parafusos. Bambeia um tiquinho. Ó. E empurra a lâmina até lá. Viu? Tê viu que ela andou? Ó. Ela vai fazer isso, ó. Cê encostou ela lá na peça. Firma de novo. E aperta. Aí, ó. Aperta o necessário, ó. Viu? Já pra não despanar. Vai fazer a mesma coisa da banda de carro. Ó. Firma ela pra baixo. Aperta pra baixo. Tá fora do papel. Aqueles dois bandas. As duas bandas. Bambeia. E empurra. Ó. Viu? Ó. Naquela encostou. Ela encostou embaixo aqui. Firma. E aperta. Bom. Apertou. Agora, ela ficou mais alta no que a dia. É o que a lixa vai comer. É uma diferencinha muito titica. Muito titica. Vai pra levar ela lá na... Você pode tanto agora arrumar uma lixa comprida. E esfregando ela na lixa. Lixa pra ferro. Pega e vai, ó. A lixa comprida que vai pegar as duas partes. Essa lâmina e essa. Ó. Essa aqui não dá porque é só uma. Então, o ideal é que se ela... Ela tem que ser comprida pra pegar as duas. Bom, aí, Cidadão de Brásio é bem maluco mesmo. Nós levamos na nossa lixadeira. Minha lixadeira. Lixar madeira. Mas é porque essa lâmina é carecida do desbaste mais graduado, né? Porque nós estragamos ela tudo. Então, ela tava bem volista, bem arredondada, fora do grau, né? Nós levamos na lixadeira. Mas se fosse um caso que era... Tá vendo? Ainda carece de voltar lá mais. É só porque pra não esquentar, né? Que não pode correr o ritmo e esquentar porque ela pode destemperar. Então, na intuição, vai ter um bardinho d'água lá. Olha lá. Móia um bocadinho lá. Leva na lixadeira até dar o desbaste do grau da necessidade. Mas o geral é só fazer isso só no papel. Não deixa... Dispôs dela. Agora já desbastou na lixicleta com a lixa 400, 600, por aí. Aí dá o acabamento agora. Aí dá pra fazer daqui e daqui de uma vez só. Ó. Se você tiver paciência de fazer tudo numa lixa dessa aqui, É melhor. Essa é a vantagem de não esquentar. É aqui que eu tava te falando. Ó, o ideal é o que você faz. Usa aquela lixicleta ali, se eu querecer de um desbaste em uma coisa mais miúda, né? Ou mesmo a outra lixadeira. Ah lá. Você lembra, eu vou mostrar um processo aí que... Que tá pegando na lixa é só as lâminas, né? A madeira não tá pegando. Porque nós mudou aquela regulagem lá. Aquela regulagem da folha de papel que era, né? Pra... A quantidade que você quer que tira, né? Que a lixa tira. Mesmo pra não estragar a... Pra não... A lixa não ficar pegando na madeira. Pegar só na ferragem. Ou agora, né? Tanto agora quanto a lixadeira. E ó. Enriba da mesa de vidro, né? Do pedaço de vidro com a lixa. Você vai ganhando as granas da lixa. Começa aí com a mais graduada. Ainda já tá na 320. Vamos passar pra... Pra 400. Se quiser chegar na 600. 1200. Aí vai do gosto seu. Da sua vontade de enfeitar o pavão. E deixar a sua lâmina cortando. Mesmo que nem na vaia, né? Isso aí vai muito da sua consciência. Do seu gosto. Vou garantir pra você que nós não tem coragem de fazer isso não. Nós é danado de porco. De lerdo mesmo, né? Tem cortou com um cadinho pra nós. Já tá bom. Mas a ideia é essa. E você pode fazer isso aí. Na sua oficina. Na sua casa. Nem que o trem funciona com a maravilha. Você vai vendo o segmento aí. É muito facinho. Depois que você já chegou no ponto. E o ideal que você acha que tá bom. Você é só de bambiar lá o parafuso, né? A lâmina já sorta. E obviamente com a desbaste. Com essa esfregada. Pode acontecer, né? De ela virar um bocadinho o corte ali. Se virou. Mesmo que não virou. O ideal é que você apoie ela de novo. Em riba do vidro. Na lixa bem fininha. Pra tirar a diferença, né? Alguma virada de corte que deu por ali. E se for o caso. Volta ela naquela posição de novo. Pra passar mais uma vez aí. Pra deixar ela bem afiadinha. É um processo assim. Que é simplesinho demais, né? Tem muita gente que fala. Não, verdade. Mas isso aí é muito simples. Mas pra quem não tem um gabarito já daqueles, né? Que tem muita internet. Um lote deles aí. Ensina a maneira que você faz isso. Pra quem não tem e quiser fazer um aí bem de cheirinho em casa. Aí é bem simplesinho, né? Fácil demais de você fazer, né? Que às vezes assim. Tem muita gente. Eu já vi muita gente que é marceneiro. E tem as marcas de aceramento. Mas paga os outros pra fazer isso, né? Lógico. Você evita de gastar a sua mão de óbvio. E às vezes tem um serviço bem melhor do que você pode fazer, né? Por enquanto. Mas hoje mostrando que você é capaz de fazer isso aí também na sua casa. Com as suas máquinas. E logo logo você vai pegando o jeito, né? E mais um bocadinho, mais hoje, mais amanhã. Você não carece mais de ter que pagar alguém pra fazer isso aí pra você. E aquela história de que saber não ocupa lugar. Ó, essa aí é a tirada da peça, né? Você tá vendo que tirou. Essa aí, essa lâmina, nessa máquina tem essa regulagem. A regulagem aí é diferente do desengrosso, né? Que as lâminas de desengrosso não tem regulagem, né? Aquela fininha. Essa aí dá pra ser regular, né? Mesmo que você desbastou mais do que o necessário. Ela dá uma regulagem aí. Então você pode usar ela muito tempo mesmo. Essas maquinazinhas sempre estragam muito a lâmina. Porque às vezes você passa numa peça com areia. Com limar de ferro. Ou mesmo um prego. Você pode acertar e estragar. E aí você tem que desbastar uma quantidade mais graduada. Você faz esse recurso que eu estou passando pra você. Ó, depois que nós já fizemos o serviço, né? Desmontamos. Põe uma outra aí. Eu vou dar uma regulada, né? Essa nossa paninha, né? Já tem um vídeo aí, né? Como é que nós fizemos isso aí. Aquela paninha manual que nós adaptamos nessa mesinha. Quebra um gaião, né? Tem muitos vídeos aí que falam que você pode adaptar e tirar. Mas nós preferimos até comprar uma outra. Não que nós podia comprar outra. Nós ficamos muito tempo sem poder. Agora nós compramos uma outra. E aí você vai ver. E por que? Depois que você monta ela aí, regular direitinho nessa mesa aí. Pra você voltar a regular. Não dá um trabalho danado, viu? Então eu achei melhor deixar ela fixa aí, né? Fixada, né? Já nessa mesa. E nós compramos uma outra pra fazer os outros serviços. Essas coisas já tá até na caixa. Que nós não usamos ainda não. Mas pra qualquer hora a gente usa. Mas ficou chique no último. Bom, tá aí o trabalho, o resultado, né? Eu espero que você tenha gostado de mais os vídeos. Se você já não likeou lá no começo, like agora. Se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família Caipira, né? Não esquece de acionar o sininho. E de esparramar nós aí nas suas redes sociais. Lé, repartir, compartilhar o nosso trabalho aí com seus amigos. Nós ficamos muito satisfeitos de mais da conta. Abração pra você. Fica com Deus. E até mais de naf, naf, neném. Até.